Alô gente amiga, você que nos acompanha no nosso canal Fofocando com Você, hoje é segunda-feira e juntos vamos resumir tudo o que está se passando na casa BBB. Mas antes, vamos pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para sempre estar atualizado com o nosso Fofocando. Todos os dias, Fofocando com Você, após beijo em reality, Lipe Ribeiro elogia Anitta Minagata. Lipe Ribeiro e Anitta se beijaram durante as gravações do reality da cantora, que estreia oficialmente em 17 de fevereiro. Ontem, o cantor publicou o histórico com a foto da artista ainda a elogiou na sua legenda da publicação. Minagata, velho, escreveu Lipe, apesar de estarem com celulares confiscados, os participantes do reality estão publicando no Instagram publicidades da marca que está patrocinando o programa. Anitta e Lipe estão no quarto fogo do reality, acompanhados de Felipe Roque e Eduardo Bravin. As participantes Gabi Lopes e Sara Fonseca também foram flagradas, trocando beijos nos bastidores do reality. As gravações que acontecem em Angra dos Reis estão bombando. Lipe estava noivo de Iá Buriham, mas o relacionamento terminou em janeiro desse ano. Lipe tinha pedido a influenciadora em casamento durante a sua participação no reality A Fazenda em dezembro do ano passado. Você conosco, fofocando com você, sempre atualizando. É só se ligar. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti